Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixe as taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com Fala time, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Hora do Trader, aqui direto da BMC News e também lá no canal do YouTube da Bybit Brasil. Eu sou Rafael Mazelli, especialista em análise técnica e aqui você vai acompanhar tudo sobre o mercado de criptoativos. Principais notícias, principais tendências e é claro, fazer muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades que esse mercado traz para nós. O mercado de cripto é 24 horas e aqui no Brasil, às 9 horas da noite, o mercado vira, o dia vira. E tende a ter muita entrada de volume próximo desses horários, o que traz muita volatilidade e consequentemente boas oportunidades. A gente abre trade ao vivo aqui no programa, inclusive abrimos um trade-aço em Phantom ontem. Tinha um contexto muito bacana e já está mais de 7% de rentabilidade. É brincadeira, o mercado de cripto é sensacional. Para você que ainda não está nesse mercado, mas está buscando formas alternativas de rentabilizar o teu capital e diversificar o teu capital, o mercado de cripto é uma excelente oportunidade. E olha, para você não deixar passar mais um pouco e perder o momento que o mercado de criptoativos está entrando, vai ter muita oportunidade boa. Já vai escaneando o QR Code que está aqui no canto da tela, abre a tua conta na Bybit, porque o primeiro passo é ter uma conta numa exchange e de quebra, quando você abrir a tua conta por esse link aqui que está no QR Code, depositando 50 dólares, a Bybit vai te dar de cashback 25 dólares para você iniciar nesse mercado e diversificar o teu capital e os teus investimentos e ter excelentes rentabilidades. Para você ter uma ideia, no mês passado fizemos incríveis 24,68% de rentabilidade. Um mês incrível. E o nosso histórico é muito bacana. Desde que inauguramos aqui o nosso programa, em agosto de 2022, nunca tivemos um mês negativo. Janeiro foi o nosso recorde de rentabilidade, mas os outros meses também foram muito bons. Todos acima da casa dos 10% de rentabilidade. O mercado é sensacional e traz muito boas oportunidades. Em fevereiro, com esse trade de Phantom que estamos fazendo, é claro, não fechamos o trade de Phantom ainda, mas com esse trade de Phantom que estamos fazendo, estamos indo para 14% de rentabilidade. E hoje é dia 17. O mês é mais curto, mas o mercado de cripto é 24 horas, não fecha, não tem feriado de carnaval, não tem nada que impeça da gente operar nessa semana aqui, vai chegar. Então tem ótimas oportunidades aí para a gente buscar. E tem mais. Para você que ainda não se sente tão confiante para operar sozinho no mercado de cripto, primeiro, aqui no Hora do Trader, a gente opera juntos e a gente abre trade ao vivo, a gente coloca ali as ordens de abertura, coloca os stops e os alvos das operações para que você consiga seguir e consiga rentabilizar o teu capital igual a gente vem fazendo aqui no programa, mas a Bybit também vai lançar o meu coptrade, ou seja, você vai poder seguir as minhas operações. Todas as operações que eu faço na minha própria conta vão ser automaticamente copiadas para a tua conta e tem mais, 100% gratuito, você não vai pagar nada para seguir as minhas operações. Então não perde mais tempo, já vai abrindo a tua conta na Bybit aqui com o QR Code, já deposita lá os teus 50 dólares, recebe o cashback de 25 dólares e vem operar comigo. Vem, tem rentabilidades incríveis como essa que a gente pegou de ontem para hoje em Phantom, que já está na casa aí de 8% de rentabilidade. É brincadeira o mercado, né? Esse mercado é sensacional e é claro, também não deixe de me acompanhar lá no Instagram para não perder nenhuma atualização dos trades que a gente abre aqui no Hora do Trader. Meu Instagram é arroba Rafa Mazelli, Rafa com PH e Mazelli com S e dois L. Se você está aqui na sexta-feira pré-carnaval, é porque você é diferenciado, você que está no lado vencedor do mercado, porque senão você ia estar em qualquer outro lugar, menos aqui assistindo um programa de investimento e de operações no mercado de criptoativas. Boa noite para todo mundo que está no YouTube, fala Lucão, fala Perrone, fala Alex, seja muito bem-vindo, boa noite, fala Projetos, Isaac, se não me falha a memória. Estava sumido, hein, querido? Estava sumido, hein? Infelizmente vou ter que sair agora, muito cansado de tanto trampar. Fica mais um pouco, vai ter bolo, hein? Piadinha da avó, né? Fala Cristiano, boa noite. Mestre, duas para ver se rola um short, Phil e AKR. Vamos olhar, vamos olhar, já vamos fazer o panorama de mercado aqui, que está muito bom o mercado hoje, né? O mercado deu uma boa disparada aí. Lembrando, reteste na média de nove do mensal? Será? Vamos dar uma olhada aí. Olha só o que a gente tem no destaque positivo de hoje, ICP subindo incríveis 22%, 22,1%. Para você que não está acostumado com o mercado de cripto ainda, variações como essa não são tão comuns assim, tá? Acima dos 15% de variação acaba ficando um pouco mais incomum, mas variações até 15% de um dia para o outro é completamente normal nesse mercado de cripto. E é por isso que a gente pega rentabilidades tão boas nesse mercado, tá? ICP agora destaque positivo subindo 22,17%, PERP 14,39%, NEO 8,97%, olha a curve aí, 8,86%, FTT 7,37%, ZRX 8%, WNXM 7% de alta, Alpha 6,48%, Digibyte 6,24%, SNX 6,23%, ANT 6,14%, OMG 6,12%, Comp 6,10%, olha a link aí subindo 5,86%, XVG 5,8%, Nossa queridíssima Tron 5,61%, Sushi 5,29%, Decred 5,18%, muito ativo bom, hein? XEM 4,9%, Bitcoin Gold 4,57%, GAS 4,45%, falando em GAS, não sei se vocês viram aí, mas uma empresa lá no Rio de Janeiro dos faraós de criptoativos chamada GAS foi fechada hoje. Mana 4,25%, Bitcoin Cash 3,94%, SNT 4,30%, Algo 4,34%, Power Ledger 3,92%, BAT 3,89%, cadê o nosso querido Bitcoin? Bitcoin 3,19% de alta, hein? Bastante. Cardano 3,33%, vocês vão ver o que aconteceu no gráfico de Polkadot hoje. Deu uma puxada, Polkadot, que foi assim, incrível, e a gente estava com todo o trade mapeado ali, mas não pegamos ontem porque não estava dando o gatilho. Uma pena. Ethereum subindo 2,73%, Dogecoin 2,5%, Ripple 1,85%, Monero 1,68%, Litecoin 1,2%, muito ativo bom, hein? Zcash 3,20%, vamos ver o que mais que tem aqui. PI 1,07%, fechando assim o nosso panorama dos ativos positivos do dia de hoje e os destaques negativos. Quem está aí no destaque negativo de hoje é cash caindo 9,79%, seguindo de green 2,65%. Mas o mercado, em sua maioria, no lado para alta hoje, muito bacana. Já vamos mergulhar nos gráficos aqui e vamos ver o que está acontecendo. Eu estou com o gráfico de Polkadot aqui, olha só que paulada que deu o gráfico de Polkadot e a gente estava com o trade inteiro mapeado. Olha só, olha que padrão animal que deu aqui em Polkadot no gráfico de 4 horas. A gente teve lá um movimento de expansão muito bonito. Movimento de expansão, a correção em um dos três níveis de Fibo, média de 200, média de 21, fazendo aqui um gatilho de compra, um PC de compra que a gente ensinou superação de máxima, era compra. E olha que paulada que deu o gráfico de Polkadot. Foi sensacional, né? Uma puta puxada aí. Opa, uma baita puxada aí. Eu estou falando muito palavrão nesse programa. Daqui a pouco os caras vão começar a me censurar aqui. Uma baita paulada aí no gráfico de Polkadot. E a gente tem alvos aqui incríveis, tá? E aí vamos pegar o contexto desse ativo de novo. Por que eu trouxe esse ativo aqui? Vamos pegar o gráfico mensal. Vamos estudar aqui tudo o que está acontecendo no gráfico mensal, que aqui faz muito sentido, tá, time? Dá uma olhada, ó. A gente tem que ver aqui, ó, Polkadot, espaço gráfico para subir até a média de 9 do mensal. Então aqui já trazendo, ó, a média de 9 como possibilidade. Tem espaço gráfico para subir. Por isso que é importante a gente ler o contexto de mercado. gráfico semanal, ó, espaço liberado para subir, tá? Está aqui, ó, sem nada impedindo o movimento do ativo. E gráfico diário também liberado para subir, ó. A gente teve aquele 9.1, foi ativado, 9.1 de compra ali na quarta-feira. Na quinta-feira ativou, recuou. E hoje uma paulada subindo 13.95%, tá? Um ativo que está aí, ó, rompendo o topo. E tem tudo para buscar a região do 8.13, que é a média de 9 do mensal, tá? Como é que a gente vai operar esse ativo aqui agora, tá, time? Não tem trade por enquanto, esticou muito claramente. Mas o gráfico de 4 horas é um gráfico onde a gente pode tentar buscar aqui uma oportunidade, tá? Então aqui, ó, no gráfico de 4 horas, a gente tem aqui, ó, as médias muito distantes ainda. Mas se fizer um movimento de correção, a gente vai comprar a Polkadot porque tem muito espaço gráfico. Agora na hora de comprar, tá, o ativo tem que corrigir. Se não corrigir e for direto, não tem problema, a gente fica de fora, tá? Mas aqui tem espaço gráfico para continuar subindo, hein? Fala, João, boa noite. Estou aqui paulada. Vamos já dar uma olhada no trade de Phantom que a gente está posicionado? Agora voltou bem, 3,80%. Foi agora que voltou. Estava dando quase 8% de rentabilidade. Mas tudo bem, mesmo assim abrimos esse trade ontem e já está na casa dos 3,8%. Ou seja, um baita trade aí. Eu não gosto quando recua para a média de 21 duas vezes assim, ó, muito perto. A análise técnica é bem visual. Eu não gosto quando isso acontece. Por esse motivo, eu vou aqui proteger o meu trade no 0 a 0 e vou fazer uma parcial a mercado. Então, para quem entrou nesse trade comigo ontem aí, vamos finalizar metade do trade. Eu estou com aqui 1.890, tá? Phantoms comprada. Eu vou dividir por 2 essa quantidade. Então, 945. E vou sair a mercado com 945. Vou fazer uma parcial aí de 3,63% agora. Tá? Então, aqui, eu venho aqui, ó. Vou colocar minha quantidade de 945 e vou vender a mercado. Pronto. Eu saí de 945 FTMs e agora eu vou proteger o restante no 0 a 0, tá? Por quê? Fazendo isso, eu já coloquei uma parte do meu trade no bolso, protegi ali o resto da minha operação no 0 a 0 e mantenho o alvo lá em cima na casa dos 66,68. Tá? 0.666800. Então, ali eu vou manter o meu alvo agora com somente 945 TRONs. Já estou fazendo a edição aqui da minha ordem. Pronto. Porque assim, eu já fiz uma parcial, já coloquei um lucro muito bacana no bolso. 3% aí nesse ativo está na casa aí. Muito bacana, né? Para a gente fazer essa parcial e agora a gente protege o trade. Se voltar, a gente sai no 0 a 0. Já não tem mais prejuízo. Saímos somente com o lucro da parcial. Um trade muito bacana aqui que a gente abriu. Hoje chegou a bater, ó, vamos pegar aqui o tanto de rentabilidade que deu esse trade hoje, ó. Chegou a bater aqui incríveis 9.4 de rentabilidade. É um trade que nós abrimos ontem, né? Então, do dia para a noite, a gente ter aí um trade que já está na casa de 3%, cara, muito bacana isso, e bater mais de 9%. Só no mercado de crédito a gente consegue encontrar boas oportunidades assim. Mas vamos proteger no 0 a 0. Não gosto desse tipo de padrão, tá? A média de 21, geralmente, ela dá um movimento de impulsão muito mais forte para o ativo, tá? Então, geralmente, quando a gente tem essas correções aqui na média de 21, ó, o ativo impulsiona mais antes de voltar para ela. Então, dá uma olhada aqui, ó, para trás. Olha como a gente consegue ver, ó, esses movimentos de impulsão mais forte, ó. Ativo vem, corrige para a média de 21 e paulada, ó, depois demora para corrigir de novo, tá? Então, quando corrige duas vezes seguidas assim na média de 21, eu não gosto muito do padrão, tá? Olha só aqui também, ó, paulada na 21 e paulada para cima, depois demora para corrigir, ó. Tá? Então, eu não gosto quando ele vem corrigir duas vezes próximo da 21, tá? Para mim não é legal, ó. Vamos pegar outra vez aqui um padrão desse, ó. Vem, corrige na 21 e paulada para cima, tá? Você vê como ele demora para chegar na 21. Então, esses movimentos, quando chega na 21 duas vezes, para mim, significa que está perdendo força, tá? E aí eu não gosto muito de encarar esse tipo de operação, por isso que eu já fiz uma parcial, já me preveni e estou movendo para o 0 a 0. Também não quero deixar dinheiro em cima da mesa e muito, pelo contrário, também não quero tomar nenhum stop aqui, né? Uma vez que eu não gosto desse tipo de padrão. Então, aqui eu já me preveni e já me saí do trade aí com metade da mão, tá? Boa noite, Herbert. Boa noite, The End. Boa noite, Elaine. Perrone, a GIX foi listada faz tempo na Binance. A gente vai dar uma olhada em a GIX. Boa noite, Tere. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Já analisa a GIX de começo. Estou com operação aberta nela. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não tinha visto a mensagem, hein? Ô, Perrone, desculpa, hein? Vamos dar uma olhada aqui em a GIX. A GIX. Está comprado nela aí, Perrone? O que você está? Qual a operação que você está? Onde é que você está comprado aí? Me avisa, ó. Perdendo a média de 21 aqui do gráfico de 4 horas. Vamos ver o gráfico diário. Gráfico diário perdendo aqui, tá? A média de 9. Eu acho que tem espaço para vir até a média de 21 do diário, tá? Vamos ver aqui se não tem nenhum outro impeditivo para cair. É, só o 60 pode segurar um pouquinho, tá? Mas eu acho que tem força para baixo aí, tá? Acho que tem força para baixo. Se tiver comprado aí, começa a proteger teu trade, tá? Ou faz uma parcial e deixa, protege no 0 a 0 e deixa rolar a operação, tá? Mas por enquanto aqui não vejo gráfico semanal aqui, aliás, diário muito lateral, tá? Muito lateral e aqui já não gosto muito desse movimento. O volume está bem baixo no dia de hoje. Ontem o volume foi até que consideravelmente ok, mas está perdendo força, né? Aqui, ó, quando a gente vem para a correção na média, a ideia é a gente ter um movimento de expansão para vir retestar esse topo anterior, tá? Ainda não aconteceu esse movimento, pode ser que venha buscar a 21 aqui. A 21 já está bem próxima, tá? Ou continue lateralizando até a 21 encostar. Esse é um outro cenário, né? O ativo continua aqui nessas regiões. A 21 vem aqui, encosta e aí tem outro movimento de impulsão, tá? Mas começa a pensar em proteger o trade aí, tá? Não tinha visto aqui, perdão. Vamos dar uma olhada agora nos nossos ativos, vamos ver o Bitcoin, né? Boa puxada, ó, deu uma boa recuada o mercado agora, tá? Nos últimos 15 minutos, ó, o Bitcoin puxou bem para baixo aí nos 15 minutos agora, nesses últimos minutos, tá? Deu uma puxadinha boa para baixo aí. Vamos ver o gráfico de 4 horas. Uma correção do 4 horas aí, tá? Está bem forte a correção aí, o volume está alto, tá? Cuidado aí com essa correção. Média de 400 aqui no gráfico diário do Bitcoin, fazendo aqui aquela resistência, né? No ativo. Tentou ontem, tentou hoje se aproximar ali, entrou força vendedora. Cuidado aqui na região dos 25 mil dólares. Fator psicológico aí pelo jeito, tá, pessoal? Essa casa, essa barreira dos 25 aí está difícil. Hoje chegou a ser negociada acima dos 25 mil dólares, mas está complicada aí a situação, tá? Acho que está sem espaço gráfico aí e sem força de movimento para continuar subindo, tá? Ontem o volume foi muito forte, não conseguiu terminar o dia acima dos 25 mil dólares. Hoje também o volume está alto, está negociando aí abaixo da casa dos 25 mil dólares. Pode ser um fator psicológico aí, tá? Fala, Luiz, boa noite. Vamos dar uma olhada aí no gráfico da Ethereum, ver o que está acontecendo. É bom que a gente já se protege do nosso trade no zero a zero ali, também não fica correndo risco aí de pegar uma correção e a gente tomar uma virada para trás aí, né? Gráfico da Ethereum bem parecido com o gráfico do Bitcoin, mas a diferença é que a gente tem espaço gráfico ainda um pouquinho mais para subir, né? Tentou aqui também na casa dos 1.800 dólares, não conseguiu passar. Hoje tentou de novo, não conseguiu. Gráfico de 4 horas, ó. Igualzinho o gráfico do Bitcoin, nada para ser feito aqui, tá? Nada para ser feito, cuidado, o volume da correção está um pouco acima do normal aí, hein? Polkadot, será que já está puxando mais forte? Ainda não, o Polkadot eu quero que corrija para a gente comprar, tá? O G60 está corrigindo bem nas médias, mas o 240 está muito esticado, tá? Nesse caso nem opero pelo G60, essa puxada muito forte aí não faz sentido. Matique, nossa querida Poli, consumindo 9%. Olha lá, olha o alvo aí. Olha onde foi buscar, 1.52. Está marcado aqui, ó, ó, está marcado aqui, ó. Olha lá, buscou a região do 1.52.80. Você buscar os programas anteriores aí que a gente traçou esse alvo de Matique aqui, ó. Alvo muito bem traçado, tá? Alvo do gráfico diário. A gente trabalha aqui com volatilidade, a superação de topo, entrou a força vendedora agora. Chegou na máxima de 1.55, nosso alvo aqui em 1.52. 1.52, trade-aço aqui também em Polygon, tá? Olha que legal aqui, ó, quando a gente vai diminuindo o tempo gráfico, a gente vai vendo aqui, tá? A entrada de força vendedora quando chega na região de alvo, ó. É muito legal esse tipo de movimento, eu particularmente gosto bastante, ó. Olha lá, bateu 1.55, já entrou força vendedora trabalhando abaixo da região de alvo, tá? Então, muito bacana aqui esse trade de Matique também, olha, um trade aqui que... Olha só, outro padrão aqui, tá? Igual eu falei pra vocês, ó. Correção na média de 21, ó. Paulada pra cima, tá? Não gosto quando corrige duas vezes muito próximo na média de 21, tá? Então a gente vai pegando alguns... Algumas manias dentro da análise técnica, né? Uma vez que a gente tem aí... É 100% visual análise técnica, a gente vai tendo os nossos próprios padrões ali de análise. Por isso que eu não gosto. Pra mim, nesse caso, perde força. Acho que o movimento tá perdendo força e eu gosto já de me proteger, tá? Então a média de 21 pra mim é correção pra dar muito movimento de impulsão no ativo, tá? Pra gente não ter esse tipo de problema. Então, nesse caso lá da Pocadote, não. Nesse caso da Phantom que a gente tá comprado, o movimento enfraquecendo daquele jeito eu já não gostei, tá? Mas por enquanto também nada pra ser feito aqui em Matique. Vamos ver aqui a nossa Link. Tá subindo bem hoje Link. Na casa aí de 6.3% agora, hein. Gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas não tá tão esticado assim, tá? Se tiver uma correção no G60 aí dá pra gente pegar. Tem espaço gráfico pra subir, vamos ver. Opa, vamos comprar Matique, tá time? Vamos comprar Matique sim, tá formando um 9.3% aqui de compra. Deixa eu ver se no 15 minutos aqui eu tenho um trade já pra pegar. No 15 minutos eu ainda não tenho a compra aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma entrada um pouco mais ousada aqui em Matique. O stop é pequeno. Vamos comprar mercado Matique aí, tá time? Comprando Matique é mercado aí, pode ir com a mão inteira mesmo, tá? Vamos comprar Matique é mercado. O stop tá aqui embaixo, ó. Na casa dos 7.38. Deixar 7.379 o stop, tá? Um stop pelo G60 aqui. E vamos... Matique a gente tem um alvo bom pra puxar aqui pelo 4 horas, tá? Já rompeu o topo aqui. Vamos ver se a gente consegue segurar nessa região. Vamos pegar aqui, ó. Confluência de alvos, acho muito bacana. Alvo em 7.79, tá? 4% pra cima. Stop de 1.39. Stop bem curtinho aí, tá? E o alvo aí 4%. Bom trade. Perdão, Matique não, Link. Tô com Matique na cabeça. Desculpa, time. Comprando Link é mercado, Link é mercado. Tá? Pelo G60. A correção tá legal. O gráfico de 4 horas não tá esticado ainda. Aqui a gente já tem um 9.3 armando aí. Faltam 39 minutos pra esse gatilho se confirmar, mas eu já quero antecipar porque talvez não dê aí pro final do programa pra gente tentar operacionalizar. Então já vamos comprar mercado. O nosso stop aqui tá bem protegido, tá? Tá abaixo da média de 9 aqui. Vamos deixar o stop um pouquinho mais pra baixo? A gente tem largura aqui nesse trade. Vamos deixar aqui na casa do 7.30, tá? 7.30 vai ser o stop. Por que eu tô fazendo isso? Nesse momento, por enquanto, tá? Porque a gente protege um pouco mais pelo gráfico de 4 horas. Vai ter um stop de 2.45%. A gente tá com uma gordura boa esse mês. Tá tudo bem. E um alvo de 4%. Ainda assim, é um trade um pouco mais do que 1 pra 1 aí, né? Quase um 2 pra 1. Mas depois que a gente fechar esse candle do G60 e ativar esse gatilho de compra, aí a gente sobe o stop pra cima trazendo aqui pra casa do 7.38, tá? Por enquanto, vamos manter o stop aqui embaixo em 7.30. É um stop mais coerente pra esse movimento, tá? Pode ser que ainda corrija um pouco mais. Uma vez que a gente tem o Bitcoin corrigindo agora, então eu já quero me prevenir pra gente não tomar uma violinada aí à toa, tá? Então, por enquanto, vamos manter o stop em 7.30. Depois a gente vai fazendo a manutenção desse stop aí, tá? É link, pessoal. Fala, Rodrigão. Desculpa, pessoal. Acabei confundindo aqui. Tendência do BTC de alta no curto prazo, diário, 4 horas. Vamos dar uma olhada aqui. Cheguei. Tá difícil de achar o link. É, pessoal. Agora até fazendo um comentário pra vocês aí. Sim, mudamos, tá? Não tem mais um link do programa pra você ficar esperando lá começar. Agora é na programação da BMC. Então, vai estar lá o ao vivo, a programação ao vivo rolando. A partir ali das 6h55, já pode sintonizar, já pode começar a assistir a live, porque a gente começa entre 6h55, 7h05. Então, tem essa flexibilidade aí de tempo, mas é sempre no ao vivo da BMC, tá? Não vai ter mais o meu link lá, não vai ter mais a minha fotinho pra você ficar me assistindo esperando lá. Então, é sempre na programação ao vivo. Inclusive, deixa seu like aí pra nós, né? Aproveita e deixa seu like pra nós aqui, porque o PH tá aqui na sexta-feira pré-carnaval contando os likes aí. Pelo menos faz esse rapaz trabalhar, né? Pelo amor de Deus. Ou dá um incentivo pra ele continuar trabalhando aí, né? Porque, pô, sexta-feira pré-carnaval ele vai se sentir sozinho ali. Então, ajuda o PH a contar os likes aí do programa. E também, claro, compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse tipo de conteúdo, tá? Então, temos um contexto bacana aqui pra compra de link. Espero eu que seja um trade positivo também, fechando a nossa lista de fevereiro muito bem, né? Agora, bem no preço da entrada, vamos ver se... Já tá positivo, hein? Eu quero ver se até o final do programa a gente já teve uma puxada boa. Olha que correção bonita aqui na média de 9 do G60, tá? Acho que pode ser um tradeaço aí pra nós. Vamos ver a nossa querida Tron. Opa, corrigindo no G60 aqui. Deixa eu ver o gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas também não tá esticado. O que eu tenho mapeado aqui, hein? Média de 21 do mensal. Tron não dá pra comprar, tá? Média de 21 do mensal, ó, tentando outro teste de novo, hein? Tentando mais um teste aqui na média de 21 do mensal, essa linha amarela aí. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Aqui eu fico um pouco mais cabreiro de comprar. Foi aqui, testou aqui topo anterior de novo, ó, tá? Essa região de topo anterior. Como tem a média de 21 aqui do mensal, se entrar a força vendedora aqui e fizer um 9.1 de venda, topo duplo, tá? Então aqui muito cuidado com compras, apesar de estar subindo bem, né? Hoje tá na casa dos 5,75 de alta. Olha só que louco, né? Um ativo que tá variando muito pouco. Chegou a bater quanto hoje de variação? Chegou a bater aqui. Ah, aqui eu tô olhando o gráfico de 4 horas. Por isso que tá com esse movimento pequeno. Perdão, time, tava olhando o gráfico errado aqui. Mas o gráfico de 4 horas, então a variação aí, testando um topo novamente. Muito cuidado aqui com compras em Tron, tá? Não acho aí que faz sentido a gente se expor ao risco nesse momento aqui em Tron, nada pra ser feito, tá? Vamos ver aqui nossa querida Ripple também, que hoje tá aqui subindo na casa de 2,20%. Vamos pegar o gráfico diário. Tá muito travado esse ativo, tá? Venho falando pra vocês há bastante tempo. Muito cuidado aí com o Ripple. Tá muito travado. Média de 200, média de 21, média de 9 no gráfico diário. Tá uma salada de médias aqui, ó. Gráfico semanal também, ó. Então olha como acaba atrapalhando, tá? Essas médias. O ativo vai perdendo um pouco da relevância mesmo, né? Então, aliás, as médias vão até perdendo um pouco da relevância, mas vai travando muito o ativo. Então aqui, muito cuidado com as compras ou vendas em Ripple, tá? Aqui pra mim pode acontecer qualquer coisa. Tron nos 4 horas, se romper e fizer o reteste. Dá pra comprar? Dá. Tá? Dá pra comprar nesse caso que você falou, se a gente tiver aqui, ó, o gráfico de 4 horas. Uma boa pergunta, tá, Lucão? Então, se tiver aqui, ó, o rompimento dessa região aqui, tá? Vamos pegar um cenário interessante aqui, tá? Se a gente tiver o rompimento dessa região de topo e fizer a correção próximo das médias, aí dá pra comprar, tá? Porque aí tá acima da média do 21 do mensal, dá pra gente pegar um trade mais curto aí. Lembrando, caso supere essa região de topo, a gente vai ter alvo aqui em Tron, ó, lá na casa dos 007... Perdão, 07602, tá? Então tem um alvo bom pra cima aí. Se a gente conseguir pegar uma puxada, até pelo G60 dá pra comprar. Mas tem que esperar realmente superar essa região de topo aqui, tá? Essa região é muito importante, mesmo porque tem a média de 21 do mensal e um topo anterior aí, tá? Além disso também, essa região é resistência, né, ó. Tentou uma vez aqui, não conseguiu. Tentou outra vez aqui, não conseguiu. Pela terceira vez, vamos ver se vai, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aí. A Gabara. Vamos ver o que tá acontecendo com a nossa querida Gabara. Eu gosto bastante desse ativo aqui, 2,35% de alta. Cadê o gráfico diário? Interessante aqui, tá? Aqui a gente tem, deixa eu ver se é um 9,2% de compra. Na verdade a gente teve um 9,3% ativado, não foi estopado e tá rolando esse 9,3% aí, tá? Deixa eu ver o semanal, se dá pra gente fazer uma compra aqui nesse ativo. O semanal tá liberado. E gráfico mensal tentando um 9,1% de compra aí no mensal, tá? Será que dá pra gente tentar uma comprinha, Gabara? Vamos ver. Vou pegar o gráfico de 4 horas. Se eu tivesse uma compra no 4 horas, eu ia comprar, tá, time? Como eu não tenho compra no 4 horas, eu vou ficar de fora aí. Não dá. Depois que chegar, checar o roteiro de costume, se sobrar tempo, dá uma olhada na ASTR. Me falaram dela hoje, parece que tem gráfico consistente. Vamos dar uma olhada agora. Vamos dar uma olhada agora. Por que não? Vamos dar uma olhada agora. Qual que é o teu nome, meu querido The End? Eu não sei qual que é o teu nome, hein? Vamos ver aqui. ASTR. Eu acho que eu já analisei esse ativo antes, tá? Acho que eu já analisei esse ativo antes. Vamos ver aqui. Gráfico diário. Gráfico 240 minutos. Olha, gráfico de 4 horas. Configuração bonita, tá? Bem legal a correção aqui no 4 horas. Vamos ver o G60. G60 não está com trade de compra. Gráfico diário aí. Está bem recente esse gráfico aqui, né? Bem recente aqui. Time, eu vou para um break rápido, eu já volto. Estou com problema na conexão aqui. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem o G60, parte do seu dia a dia, estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos, fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui, você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500. E commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Fala, meu povo! Beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, onde você irá aprender, desde o básico, dos principais conceitos e opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira, conta em certeza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Escreva-se agora e você ainda vai garantir dois bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli e o segundo bônus, a carteira de financiamento, também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá! Voltamos, time! Tive um problema técnico aqui com o microfone, mas já estamos de volta e tudo organizado. Voltando para o gráfico aqui de ASTR, pedido do Marcos aí, gráfico recente. A gente tem aí um movimento de correção interessante, no gráfico de 4 horas, tem um 9.3 aqui que foi ativado nas últimas 4 horas, mais especificamente, vamos ver quando ativou esse 9.3? Ativou aqui, faz mais ou menos 40 minutos que ativou esse gráfico de 4 horas. Então, a gente teve aqui um 9.3 ativado na máxima desse candle aqui, e o stop está aqui embaixo. Se você quiser tentar um trade mais agressivo, pode comprar mercado. Eu não vou comprar porque está muito próximo do preço do stop aqui. Eu não gosto muito desse tipo de movimento. 2.77, se bem que a gente tem um topo anterior aqui. Esse tipo de movimento aqui é uma sinergia interessante. Está tentando trabalhar acima desse topo anterior. É um princípio básico de movimentação de preço também. Mas isso aqui não significa nada. Só aí, se estivesse trabalhando até acima desse topo anterior, tem um pouco melhor, Max. Mas eu não... Bom, eu não entraria, mas dá para entrar. Essa é a lógica e o gráfico está interessante. Movimentos de correção bem delineados aí. O volume aqui bem bom de correção, mas era para ter entrado um pouco mais de volume nesse candle aqui verdinho que ativou o 9.3, que ativou a compra, para iniciar um novo movimento de expansão. E aí tem aqui a próxima região de topo anterior como região de parcial. E depois a gente pode até traçar um alvo aqui para ver onde ele pode vir buscar. Vamos ver até onde pode chegar aqui. Não vou considerar aqui o pavio. Vou trazer até um pouquinho mais conservador. Vou usar esse pavio aqui. Até 0.12, 814 pode chegar. Mas cuidado aí, tem um espaço gráfico bem forte para cima. De 24%. Se quiser tentar um tradezinho mais ousado, eu entraria com um décimo da mão ali, só para dar uma riscada. Mas eu não vou tomar esse risco aqui agora. Mas está aí a análise do ativo de ASTR. Vamos dar uma olhada aqui em Galaxy. Vamos ver o que está acontecendo aqui no gráfico diário, que hoje está subindo 6.41. Uma boa alta em Galaxy também. Está muito travado aqui. Está nas médias. Uma pena, hein? Porque tem espaço para reteste na média de 9 do semanal ali. Puta, o gráfico de 4 horas está no mesmo padrão de Phantom, está vendo? Corrigiu duas vezes na 21. Está muito próximo. Tem um gatilho de compra aqui, mas eu não vou arriscar porque o stop tem que ficar de 6.8%. Então, eu não vou arriscar a compra aqui. Mas está com um padrão interessante aqui de novo. Bem legal aqui esse movimento de Galaxy. Mas como tem as médias do diário travando muito, time, não faz sentido a gente entrar. Está uma pena também. Mais um ativo aí que está dando uma configuração boa. BNX. Falei que queria comprar BNX ontem, né? Olha lá. Olha lá. Ela compra lá no mercado. Não consegui comprar, não sei por quê. E está puxando, né? Olha que comprinha linda aqui em BNX que a gente ia fazer. Está dando 15% de rentabilidade. 15%. Mas o que mais me alegra é saber que pelo menos estávamos na direção correta do mercado, né? Que a análise estava correta e que a leitura estava correta. Mas olha só. Está dando aí 15% de rentabilidade da hora que eu falei que eu queria comprar esse ativo aqui ontem. Uma pena que não deu para comprar. Não sei por que não deu para comprar. Enfim, seguimos aí sem comprar BNX e só olhando o ativo subir. Uma pena, né? Axie Infinity, vamos ver. O que está acontecendo? Olha, outro PC. Está com o mesmo padrão aqui o gráfico de 4 horas de Phantom também. É muito travado aqui nas médias, tá? Muito travado nas médias. Também não tem o que a gente fazer. Infelizmente. Vamos ver o Waves. Estava dando compra pelo semanal. Hoje subindo aqui, 7,8%. Vamos ver aqui o gráfico semanal de Waves. Está bem bonito o gráfico de semanal de Waves. Faltam dois dias ainda. Eu estou querendo muito comprar esse ativo aqui. Gráfico de 4 horas não está esticado. O problema está sendo diário aqui, que está um pouco preso. Vamos ver o gráfico de G60. Se tiver trade, eu vou comprar. Não tem trade pelo G60 também. Demorou. Agora sim. Tem trade sim, tem trade sim. Eu vou comprar o Waves a mercado. O stop é de 2,4%. Esse aqui a gente vai entrar com 25% da mão. Então entra aí com 1 quarto da mão. Vamos ter aí 2% dividido por 4. Vamos ter mais ou menos aí 0,5% de risco. Então vou comprar o Waves a mercado aí também. Com 25% da mão. Esse aqui eu vou ser um pouquinho mais conservador. O semanal está muito legal. Está muito legal mesmo. A gente tem um espaço gráfico aí bacana para pegar essa ativação. E tem alvo muito legal aqui. Vamos pegar aqui como alvo inicial desse movimento. A gente vai fazer um trade aqui se der certo. Vamos pegar aqui. Alvo inicial vai ficar aqui no 2,80. 2,807. Parcial vai dar aí 6,9%. E o nosso alvo final vai ser aqui em cima na casa de 3,36. É um trade mais longo, mas vai dar 28,2% de rentabilidade. Aí divide por 4, 7% de rentabilidade. O stop vai estar aqui embaixo em 2,40. Stop em 2,40. Um stop aí de 8%. Dividido por 4 vai dar um stop de 2%. Também temos uma gordura boa aí. Então 2,40 é o nosso stop de Waves. Estou comprando pelo contexto semanal. Acho que dá até para esticar a nossa parcial. Vou colocar a nossa parcial aqui em 2,883. 2,883 é a parcial de Waves. Depois a gente vai sair lá em 3,36. Parcial com 10%. Então muito interessante esse trade. Só a parcial já mata todo o nosso risco aí caso pegue. Aí a gente protege o trade no 0 a 0. Vamos acompanhar aí. Mas está bem interessante esse movimento. Bem interessante mesmo. Vamos ver aqui o link que a gente comprou também. Vamos ver como está. Vamos ver se está evoluindo o trade aí. Maravilha! 1% já de rentabilidade link. Acabamos de abrir esse trade e já está com 1% de rentabilidade. É por isso que eu gosto do mercado de cripto. Chegando na região de primeiro alvo aqui do gráfico de 4 horas. A gente não vai fazer a parcial nesse trade porque a gente entrou um pouquinho depois. Então quando chegar aqui na região do 7,638, para quem quiser fazer uma parcial está liberado. Pode fazer uma parcial e protege o trade no 0 a 0. Eu não vou fazer a parcial, mas chegando nessa região eu vou proteger o trade no 0 a 0. Então aqui eu vou fazer uma configuração diferente de operação, mas você que entrou comigo e quer fazer uma parcial, faça uma parcial no 7,638. Agora já andando mais de 1%. Que show de trade! Muito legal aí. Vamos ver se Phantom resolveu andar também e não ficou travada. E a gente está conseguindo aproveitar o nosso trade. Maravilha! Agora dando 5% de rentabilidade. Phantom, show de bola. Não nos estopou. Deixa aí protegido no 0 a 0. Já fizemos uma parcial também do ativo. Tudo conforme o planejado. Muito bom. Waves aí batendo 0,5% de rentabilidade no trade que abrimos agora, nesse exato momento. É por isso que eu gosto tanto do mercado de cripto. Qualquer variação aqui a gente pega trades muito bacanas mesmo. Link para mim está dando 18%. Eu falo. Vocês são tudo louco. Entrou com 20 vezes. Tudo bem, né? É porque eu falei que era para entrar com a mão normal. Tudo certo. Mas muito cuidado com a alavancagem no mercado de cripto. A alavancagem é diferente. Aqui a alavancagem no mercado de cripto. Você que delimita a sua própria alavancagem. Então você coloca aí a sua própria alavancagem. Então muito cuidado. Vai até 100 vezes. Eu, nas minhas operações, acabo utilizando em média de 10 a 20 vezes. Inclusive, eu vou até abrir esse trade aqui no CopyTrade para a gente não ficar de fora. Eu vou pegar o Waves aqui que acabei de abrir e vou abrir aqui na Bybit. Então, só um minuto, time, para eu abrir aqui o trade também na minha conta de CopyTrade aqui da Bybit para já deixar esse trade rolando aí. Porque quanto mais trade eu faço lá, mais eles liberam rápido, né? Então, deixa eu já abrir esse trade em link aqui para não ficar de fora. O trade de Phantom eu analisei. Eu analisei não. Eu entrei na minha conta de CopyTrade também. Então aqui... Boa noite, Aldo. Boa noite, Rafael. Like dado. Favor analisar ENS, USDT, gatilho no gráfico de 3D. O que é 3D? Gráfico de 3 dias? Acho que eu nunca analisei um gráfico de 3 dias, viu, Aldo? Só me ajuda aí qual que é o... Ou me fugiu aqui. O tempo gráfico que você quer que eu analise que eu olho sim, tá? Eu estou aqui só entrando na minha conta da Bybit para abrir o meu trade na conta de CopyTrade, tá? Para a gente deixar aqui também aberto. Deixa eu só fazer aqui esse meu trade aqui, tá? Só um segundo. Vou transferir aqui da minha conta. Para eu abrir o trade aqui. Deve ser 3 dias mesmo, né? Pois é, eu nunca analisei um gráfico de 3 dias, hein? Só um segundo trade. Só um segundo time, porque eu preciso abrir aqui, tá? A minha ordem aqui no 3 dias mesmo. 1, 2, 3 de compra. Vamos lá. Já vou analisar só um minutinho, tá, Aldo? Só preciso abrir esse trade aqui. Para eu ter aqui o trade rodando também. Vou abrir o trade em Waves. Deixa eu ver se voltou um pouquinho o link aqui. Pena que não volta um pouquinho, né? Será que dá tempo de pegar link? Vou tentar pegar link também, tá? Vou deixar um stopinho um pouquinho maior aqui. E aí já vou abrir os dois trades aí. Entrei com 20 vezes. Vocês são tudo malucos, né? Mas é bom. Significa que vocês estão ganhando dinheiro aqui comigo. Eu fico muito feliz também. Porque essa é a lógica, né? Vamos ganhar dinheiro juntos. Dinheiros não, né? Vou pegar aqui link, o SDT. Vamos ver se eu consigo puxar aqui o trade de link. Se eu consigo abrir aqui. Vou pegar aqui o gráfico de 4 horas. Voltou um pouquinho. Vou abrir a mercado mesmo. Vou pegar aqui o trade de link. Confirmado. Abrindo o trade de link aqui na minha conta de coptrade. Vamos ver se eu deixei o meu stop aqui em link. O stop está aqui em 7,30. Stop 7,30. Só um segundo o time. E o alvo está ali em 7,785. 7,785. Muito bom. Trade aberto. Trade aberto. Trade aberto. Tudo certo agora aqui. Waves também. Stop 7,30 certinho. Só estou conferindo as informações aqui. Tudo certo. Trade aberto aqui na conta de coptrade também. Esperamos aí que seja um trade muito bacana aí, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui em ENSUSDT. Acho que ENS eu acho que eu nunca analisei aqui no programa, hein? Deixar o gráfico carregar. O Vector não quer carregar o ativo aqui não, hein? ENS subindo. Boa. Carregou. Três dias. Acho que eu nunca vi um ativo com gráfico de três dias. Aqui o que a gente tem, tá, Waldo? A gente tem um PC de compra já ativado no gráfico de três dias, tá? Eu confesso que 1, 2, 3 de compra não é o dos gatilhos que eu mais gosto de operar, mas sim está tendo a configuração de 1, 2, 3 de compra, tá? Para quem não sabe qual que é esse gatilho, eu posso explicar num próximo vídeo para a gente não estender muito com a explicação aqui, tá? Mas sim, tem 1, 2, 3 de compra e também tem um PC de compra, tá? Deixa eu ver como está o gráfico de quatro horas. Gráfico de quatro horas tem um 9.1 aí ativado, uma correção para média de 21. Está com compra liberada também. Deixa eu ver o gráfico do G60 aqui. G60 armando um 9.3, tá? Está liberada a compra aí. Se você tiver comprado ou não tiver pelo gráfico de três dias, tem que deixar o stop aqui pelo gatilho aqui embaixo, na casa dos 13, 2, 2, 9, por aqui, tá? E aí você pode manter um alvo aí para esse ativo aqui na casa dos 19,84, tá? 19,84 aí teria um alvo bom. Ocean. Gráfico diário de Ocean em 9.4, aí armando um 9.4 de compra, tá, Elaine? É um gatilho de compra aqui. Deixa eu ver antes o mensal. Gráfico mensal superando média de 21, tá? Interessante. Gráfico semanal liberado para continuar subindo. Está um pouquinho esticado, tá? Mas o gráfico diário está dando compra também. Se você fechar o dia assim, amanhã abre a compra superando a máxima desse último candle do dia de hoje, tá? Então superando a máxima aqui desse candle, abre a compra no dia de amanhã, tá? Caso supere a máxima aí. Vamos ver o gráfico de quatro horas. Gráfico de quatro horas tendo um 9.1 de compra, com PC de compra também ativado, tá? Se superar a topo, a gente tem aqui um outro alvo menor, tá? Ali na casa dos 056750 e antes em 054362, tá? Então tem essa configuração aí de alvo para Ocean aqui, tá? Aqui na casa dos 056 e depois 054362, tá? Está dando compra pelo gráfico de quatro horas e também pelo gráfico diário, caso feche o dia na configuração que está. Aí temos um 9.4 de compra, tá? Por enquanto também nada para fazer aqui. Eu não compraria no gráfico de quatro horas, Elayne, porque está um pouquinho alto o valor do risco, tá? Se você comprar aqui agora, vai ter que colocar um risco de gráfico diário, praticamente 12% de risco para ter um alvo de 12,95, tá? E aqui o volume está um pouco baixo também nesse ativo, tá? Quase não tem volume. Isso aí, Lucão. Boa, boa, bem falado aí. Tirou as palavras da minha boca aí, tá? Nesse caso, também o volume está baixo aí. Então muito cuidado, tá? Deixa eu nem ouvir o volume de ENS. Deixa eu voltar naquele ativo ali. Deixa eu dar uma olhada. O gráfico de quatro horas está com o volume de correção. O 9.1 com o volume na média. Deixa eu ver no três dias, que é o gráfico... O gráfico de três dias o volume está... Bom, ainda faltam dois dias para fechar esse candle, né? Então não dá para saber ainda, mas o volume está bem abaixo da média, né? No dia de hoje, o candle que abriu hoje. Vamos ver aí como vai fechar daqui dois dias, né? Então lá no domingo, se tiver com volume, bem interessante, tá? O gráfico de quatro horas está mais legal. Aqui nesse caso, para compra, o volume está legal, tá? A partir do 9.1 está com o volume na média, então tudo certo. Toma cuidado com essa região de topo anterior aqui, tá? Na casa dos 16 dólares aí, tá? Aqui pode ter uma resistência para passar. 16.1 mais ou menos, beleza? Vamos ver aqui se o Wave está andando. Wave 0,18% e a nossa link. Vou ficar monitorando agora esses dois trades aí, tá, time? A gente toma... Nossa querida link, 1% de alta. 1.04, muito bom. Muito bacana. É bom que a gente já está com lucro lá no coptrade também. Ótimo, muito bom. Vamos pegar aqui, Dogecoin. Já falamos de Ajix hoje, né? Olha a Dogecoin dando aqui um PC de compra também, tá? Corrigindo também na média de 21 do gráfico de 4 horas pela segunda vez. Mas fechando acima da média de 200. Deixa eu ver o gráfico diário. Hum, gráfico diário está ruim, tá, time? Se estivesse acima dessa média de 21 aqui, a gente comprava. Mas está bem abaixo aí nesse caso. Então não dá para a gente pensar em fazer essa compra aqui nesse caso, hein? Vamos ver quem mais. Rose? Olha a Rose aí. Vamos, será que corrigiu no G60, quem estava olhando? Corrigiu, corrigiu forte no G60, tá? Ainda bem que a gente não entrou nesse ativo ontem aí. Vamos ver o gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas sem compra também, tá? Sem compra também. Vamos ver se tem mais algum ativo para a gente analisar hoje. Qual ativo que falta? Deixa eu pegar aqui. Estou com algum ativo na cabeça que eu não peguei hoje. Litecoin, Litecoin. Litecoin que estava com um gráfico bem interessante aí. Por que que Litecoin não está na lista dos meus top 10 aqui, hein? Bom, vai entrar também. Olha, Litecoin é um PC de compra agora no gráfico de 4 horas. Já deu uma região de alvo aqui. Litecoin está muito bonito o gráfico. Gráfico diário. Fazendo aí, tentando armar um 9.3. Olha que bacana, ó. Alvo do diário aqui, bem interessante, que a gente veio traçando. Vamos ver aqui o gráfico semanal. Tem espaço para subir, está liberado. E gráfico mensal até a média de 21 ali mapeado, hein? Será que dá para a gente comprar Litecoin aqui, time? Acho que dá para a gente tentar uma quirela aqui em Litecoin, hein? Será que a gente vai comprar aqui? Vamos ver aqui o alvo, hein? Alvo de Litecoin aqui em 107,15 e depois 109,23. Eu não vou comprar não, time. Não vou comprar Litecoin aqui. Acho que o risco aqui está um pouco alto, tá? O gráfico diário tem um espacinho para corrigir ainda, tá? Tem um espacinho para ele vir me descartar a média de 9. Eu não vou comprar não, tá? Se já estivesse próximo da média de 9 aqui, eu compraria. Mas nesse caso, não dá para a gente comprar. Fala Jefferson, boa noite. Perdeu o trade, hein? Abrimos um trade em Link, tá? Vou até ver de novo aqui como está. Se já estiver no preço, ainda dá para você entrar. Mas acho difícil, está lá dando 1% já. 1,26% no trade que abrimos agora, não dá. Mas abrimos um trade em Waves também, que está no preço, tá? Então se quiser pegar, dá para entrar mercado ainda, ó. Está 0,1 positivo por enquanto, tá? Mas o trade de Link, parece que acertamos um tiro bom aí, hein? Olha só, chegando próximo da região de parcial aqui em 7,638. Então se você quer fazer uma parcial, agora está chegando no momento. 1,4% num trade aberto há 15 minutos atrás. Eu gosto muito do mercado de cripto, porque é só aqui que a gente pega rentabilidades como essa. Rodrigão deve estar dando aí mais de 20% já de rentabilidade. Entrou com 20x, né? Treidaço aí, treidaço, treidaço. Vamos ver aqui se vai bater no nosso alvo ali em 7,79, hein? Está muito bonito esse gráfico, está muito bonito. Tem tudo para buscar a média, tá? Aqui é a média de 9 ou média de... Deixa eu ver se é a média de 9 ou a média de 21. Média de 9 do mensal. Tem tudo para beliscar lá, tá, time? Confluência de alvos aí. 1,5% treidaço. Treidaço, 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 tá? Vamos ver o GMT aqui como o último ativo de hoje. Pegar gráfico diário aqui. Muito travado, tá, Perrone? Muito travado, ó. Média de 9,21 aqui em cima do diário e média de 200 também, tá? Precisa liberar aqui. Então aqui precisa pegar e... Opa, o que aconteceu aqui? Carregou depois aqui GMT, tá? Mas também está muito travado. Precisa liberar aqui essa região de médias, tá? Precisa liberar, precisa sair daqui. Enquanto não sair, não tem trade aí, tá? Saiu com 18%, você é louco. Os caras estão saindo antes do trade. Pegou 18% em 20 minutos. Pô, se eu não mereço uma marcação no Instagram, eu não sei quem merece, hein? Ajuda o operador que aqui vos fala, vai? Ajuda nós. 1,27% aí de rentabilidade. Time, por hoje não vou analisar mais nenhum ativo. Sexta-feira pré-carnaval. Vamos encerrar cinco minutinhos do nosso programa mais cedo com dois trades em aberto maravilhosos. Waves 0,25% e link dando aí 1,1%. Agora voltou um pouquinho. Deve ter sido a ordem do Rodrigão, né? Executou o mercado, fez o mercado cair também, né, cabeça? Aqui estava dando 1,5%, executou lá a ordem pesadíssima dele. Até voltou um pouco o nosso trade. Brincadeiras à parte aí, mas um trade aberto. Dois trades abertos no programa de hoje. Muito bons trades aí, ao que tudo indica. Phantom também, fizemos uma parcial. Agora já na casa dos 5% esse trade aí. Semana maravilhosa para nós, hein, time? Semana muito boa aqui. Pelas operações que abrimos, hein? Pegamos uma maré muito boa. Semana passada tivemos alguns stops, mas, tá vendo? Só ganha quem joga nesse mercado. Só ganha quem opera, porque joga, não acredito nisso, né? Mas é só um mote aí de quem é vivo sempre aparece. Então a gente tem que operar para ter rentabilidade mesmo. E os stops são normais. O que não pode acontecer é você tomar um stop e aquilo lá prejudicar a tua conta ao ponto de te tirar do mercado. Então por isso que a gente vem fazendo uma gestão de risco aqui juntos, tá? Fazendo aí essa abertura de mão mais personalizada para que todo mundo entenda os riscos aí e fique bem tranquilo na hora de operar. Ativos mais perigosos a gente vai entrando com menos. Ativos melhores a gente entra um pouco mais. E por assim por diante, fazendo uma gestão de risco para que funcione para todo mundo. Time, eu só volto agora na quarta-feira. Não vou pular carnaval, mas o PH vai e não vai poder comparecer aqui na gravação do segunda e terça-feira. Então na quarta-feira estarei de volta com a Hora do Trader. Um excelente carnaval a todos vocês. Aproveitem com bastante moderação ou não, depende de você. Mas fiquem vivos para quarta-feira estar aqui de novo no programa comigo. Te vejo na quarta, um excelente carnaval. Conte comigo, bora para o quebra. Tamo junto e é nóis. Fui time! PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Baibit. Abra sua conta hoje mesmo. Baibit.com.